Fala galera que foi o Limpio, hoje estamos aqui de sei lá, episódio de Sonic Adventure Nosso último episódio a gente fez uma fase longa, parte 2 velho, porque fase longa é chato Agora bora para a fa... Ô Sonic! Estágio 11, Piram... Piram... Caverna Pirâmide, em filtro na base do Eggman Mano, que saudade eu tava desse Sonic, hein? Que saudade, hein? Ai Sonic, eu tava com saudade de você... Conseguiu, hein? Sim? Meu Deus, Sonic! Você tá virando flash, Sonic! Vai com calma aí, amigo Tá Ah! Eita, eita, eita! Tá! Ufa! Boa! Suana que tá virando acrobata! Tem que ter um momento perfeito pra que ele... Vai, 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 vai Nossa, velho! Melhor faz, que eu já joguei! Olha! Poder! Poder novo! Posso... Opa! Beleza! então é esse o poder aí então esse o poder nossa que poder legal olha só que poder legal tem que clicar várias vezes vamos lá pega a chave do que o word mano só tô sempre só pegando que o word que o word é tem coisa a tem coisa ai ai vai 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 não 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 tá agora vai dar certo no mito velho que isso ai 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 olha a vida como ousa bater no sonique ei ei esse foi bully esse foi bully o cara me segurou vai lá e atira e aí e aí me solta me boa boa e aí pera que tem que fazer e aí eu acho que já entendi e aí parém vai pulou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, velho. Que rapidez. Não, 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 não. Pera. Para que eu não tenha que voltar a tudo. Boa, Sonic. Tem que passar por baixo? É, tinha. Olha a cobra de fogo. Eu estou louco de matar isso. Ele evita ter o Sonic. Sonic. Então, o cara deu o Sonic. Opa. Aí. Ah, tem que fazer. Opa. Opa. Meus anéis. Meus preciosos. Parem de me... Parem de me abra... Parem. Vocês vão me matar. Socorro. Eles querem me matar. Parem. Isso é burro. Ai, vai. Não, não vai dar tempo. Oh, meu Deus. Deus. Vai. Vai. Boa Caraca velho Nossa Melhor Hoje vou fazer palma Total de fases completa 11 É né Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E qual será o próximo episódio Bem-vindo Eu sei Olha o som que tá diferente Ele tá com o estilo de sapato Novo Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder Mais nenhum vídeo Então valeu Falou E fui Tchau Valeu Tchau galera Fui